Fala galera, muito bem-vindos a mais um Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, faz tempo já que eu queria que ela estivesse aqui conosco, a grandiosíssima BigrandNet, que é uma graphic designer animadora, ilustradora, que já trampou com a galera da pesada aí no mundo, com a Nexus Studios, com a Blink Inc., Animade, Giant Ant, Wanderlust, a lista é longa aqui, não dá para falar tudo. A Bia de BH, para quem não conhece, ela é brazuca mesmo, a gente já entrevistou ela lá no blog, você já deu uma entrevistinha para a gente lá, mas eu queria trazer você para cá para conversar também pessoalmente aqui, porque é sempre mais interessante. Bia, primeiro, muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Diego, gostei muito do grandiosíssimo. Que talentosíssimo. Eu ia falar talentosíssimo, mas aí eu improvisei e falei grandiosíssimo, mas é a mesma coisa praticamente. Grandinete, está tudo certo. Está errado essa pronúncia também, né? Qual? Do nome, está certo? Eu pronunciei certo? É Grandinete mesmo? Ah, manda ver, Grandinete. Vai falar igual italiano, vai ser tipo Grandinete. Mas aí, aqui a galera fala Grandinete, então sei lá, sabe? Freestyle, vai do jeito que... Grandinete. Para quem não sabe, atualmente a Bia está trampando no Google 5 e também como consultora educacional no Motion Program da Hyper Island. Bia, seguinte, vamos começar aqui só fazendo um resumão básico aqui da sua trajetória como motion designer, aliás, como animadora, como graphic designer também, porque você está nessa luta aí já faz um tempinho, né? Você não faz pouco tempo que você está nessa, não. Mais ou menos, na real. Tem quatro anos. Quatro anos? Caraca, eu pensei que era bem mais. Não, estou juninha ainda, tem muito chão para andar. Mas se bem que quatro anos é muito tempo, convenhamos, né? Eu acho que você ficar quatro anos numa área só e já ser bem-sucedido é um bom exemplo para a galera aí, né? A gente está adorando você falando. Bem-sucedida, grandiosíssima, eu vou te chamar para ser meu agente. É ótimo. Aí você vai à falência, você pode esquecer. Aí vamos conversar aqui. Eu queria que você contasse um pouco como que você entrou nesse barco e do motion, que você originalmente foi o quê? Você originalmente era graphic designer? Isso. Como é que você parou nessa, como é que você foi para a animação? Então, menino, o barco do motion foi que eu formei em design na UENG, em BH mesmo, em design gráfico, né? E, cara, acabei mudando para São Paulo para fazer, não sei se você conhece o curso Abril. Conheço. O curso Abril, conhece, né? O curso Abril, para quem não sabe, é um trainee da Abril. Eu nem sei se eles fazem ainda o curso Abril. Não sei, né? Porque a revista está na bad aí, né? Mas eles são fortes na internet, viu, cara? Tem um amigo meu aqui de Goiânia, inclusive, que trampa pesado com eles, com o motion e tal, faz umas coisas para eles. Está sempre fazendo uns vídeos estranhos, que eu não entendo o que é que eles fazem, na verdade. Mas eles estão aí por aí. Abril não some assim, não. Na época que eu estava lá, era tipo assim, a galera começando a pensar digital e revista em tablet. Então, não sei a quantas anda a coisa do jornalismo muito bem, sabe? Tem uns migos jornalistas, o pessoal do curso Abril, que o pessoal está sempre sofrendo um pouquinho, assim. Mas, então, mudei a princípio só para fazer esse trainee no curso Abril, mas meio de coração aberto, sabe? Ah, se rolar alguma coisa em São Paulo, quem sabe e tal. E acabei, logo depois do curso Abril, sendo contratada numa empresa chamada Box 1824, que eles fazem pesquisa de tendência e estratégia e branding para empresas grandes, assim. Faz pesquisa, sabe, com grupo. E eu passei um ano e meio lá, fazia várias coisas, mas o que era feijão com arroz todo dia, assim, era, tipo, apresentação de keynote. E apresentação de keynote de, assim, 200 slides, sabe? Tipo, apresentação de 5 horas. Cara, por mais, assim, que não é o que eu quero fazer da vida, né? E tudo mais, foi um puta aprendizado, assim, até de storytelling e muito de design, layout, tipografia. Mas, assim, muito de storytelling, de até como prender a atenção das pessoas por 5 horas e criar um ritmo e, sabe, introduzir as ideias. E até conhecimentos, assim, que hoje eu uso muito quando eu tenho que, sei lá, dar uma palestra, sabe? Então, acho que, assim, por mais que tenha sido um desvio aí no caminho, nunca é um conhecimento perdido, sabe? Você vai meio que adicionando e transformando e a coisa vai tomando forma, assim. É, e tem que ser bom, né? Pra segurar a atenção da galera 2 horas com slide, não é brincadeira, não. Nossa, às vezes 5 horas a apresentação. Puta, né? Tá louco. É, o bagulho era treto. Mas, depois de um ano e meio fazendo isso, eu dei uma fritada, né? Porque mexer só com apresentação de keynote tem uma hora que frita. E aí, eu tinha essa coisa com o motion meio que mal resolvida, assim, porque quando eu tava estudando design gráfico, pelo menos no terceiro ano, assim, a gente começou a ter umas aulas bem superficiais, assim, de motion e eu cliquei, sabe? Eu amei muito, assim, tava super dedicada e adorando mexer no after e animação e tal. Tanto que meu projeto de graduação em design foi um vídeo de 6 minutos sobre, tipo, tabus sexuais pra mulheres e... Puta, 6 minutos? Nossa, é, não. Louca, né? Caraca. E eu tive, tipo, 4 meses pra fazer tudo, sabe? A parte de pesquisa, roteiro, ilustração, animação, viu? Mas, na época, tu já sabia fazer animação? Já conseguia mexer com a after e tal? Ou como é que é? Ah, velho, eu vou te mandar o link depois pra você ver. Aí você me dá o veredinho. Não, é terrível. Tipo, vendo... Assim, eu ainda sou muito orgulhosa do que eu consegui fazer. No tempo que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, sabe? Eu ralei pra caralho e 6 minutos foi uma coisa muito pretenciosa, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que o conteúdo, na época, foi muito legal e... Fiquei muito orgulhosa, na época, assim. E resolveu, né? É isso que importa também, né? Em última análise... É, mas, assim, cara, fiz animação quadra-quadra no Illustrator. Foi esse o grau do tanto que eu sabia fazer muito, sabe? Que isso, não, mas pelo amor de Deus. Aí, quadra-quadra no Illustrator é hardcore, né? Aí, animador hardcore mesmo, né? O cara que fala, né, tô com preguiça de animar isso aqui no Photoshop, no Arthur, é muito fácil. Eu vou lá para o Illustrator. Que idózinha deu. É, lá é que desafio, né? Então, me dei muito mal. Mas tudo é aprendizado, sabe? Tá tudo certo. E aí, resolvi dar essa chance pro Motion de verdade, né? Porque eu tive esse desvio aí do Keynote. Mas aí, eu pensei, pô, tem que dar uma chance pro Motion de verdade. E aí, tava pesquisando em umas escolas. Eu sempre tive vontade de morar fora, de estudar fora. E tava pesquisando em umas escolas e achei a Hyper. Hyper Island. Hyper Island. E larguei a vida em São Paulo. Os mingos, o trampo. E fui lá, assim. Assim, parece que eu fiz mó sacrifício e tal. Mas, assim, eu tive muita sorte também. É muito importante falar isso. Que, cara, na época eu trabalhava e meu salário era, tipo, muito baixo. Assim, eu tinha que ficar chegando em casa e trabalhando igual uma louca, sabe? Freelando de noite, sem poder sair no fim de semana e tal. Pra conseguir pagar minhas contas. Então, eu nunca ia ter dinheiro. Nunca ia conseguir, tipo, guardar, economizar um dinheiro. Pra poder pagar uma Hyper, sabe? Então, na época eu tive muita sorte que meus pais me deram mega apoio em todos os sentidos. Inclusive, financeiro. Pra eu poder passar um ano na Suécia, sabe? Eu acho que isso é importante de falar também. Que eu dei muita sorte. E, assim, fui muito privilegiada em vários sentidos. Você foi pra Hyper da Suécia, então? É, em Stokoll. Porque tem uma aí na Inglaterra também, não tem? Tem, mas eu acho que as Hypers da Suécia são as que tem os cursos, né? É, igual os que eu fiz. Eu acho que as outras Hypers são mais, tipo, Master Classes, umas coisas assim, sabe? São mais uns cursos do que programas. Completos mesmo, né? É. Que ano que foi esse que tu foi pra Hyper? Foi em 2013. Foi em julho ou agosto de 2013. Eu formei em 2014. Inclusive, a Hyper, em off aqui, né? Tipo, mudando totalmente de assunto. A Hyper Island, eu acho que é a escola que tem o melhor nome do mundo. Eu acho do caralho esse nome. Esses caras que criaram esse nome são... Puta, eu acho muito massa. Não, eu acho horrível. É muito pretensioso. É porque eu gosto do som, Hyper Island, sabe? Eu acho que as duas palavras juntas, elas são muito boas, sabe? Sonoramente falando, eu curto demais o nome. Não, é... Eu não sei por que eles colocaram esse nome. Não sei se a escola fica numa ilha da Suécia, alguma coisa assim. Ou se tem algum tipo de ligação. Mas eu acho, pelo menos no som, eu acho muito foda esse nome. Não, sonoramente é muito bom. Mas é porque esse negócio de Hyper Island é meio pretensivo. Mas tudo bem. Mas eles são ótimos. E quanto tempo que é o curso de motion na Hyper? Tu fez quanto tempo lá? Então, antigamente todos os cursos. Porque a Hyper na Suécia, ela tem duas escolas. Que é uma em Estocolmo, que foi onde estudei. E uma em Kauskrona, que é no sul da Suécia. E Kauskrona é uma ilha. E foi onde a Hyper se originou. Foi a primeira escola da Hyper foi lá. Que é uma cidade muito pequenininha. É um cocôzinho. Muito pequenininha. Tipo, tem dois bares que você pode ir. Ah, não. Que isso? Tô parecendo a Ilha Grega. Não, não tô falando. Eu não tô zoando. É muito pequeno. Tem, tipo, a praça da cidade que todo mundo vai lá. E tudo acontece na praça. É bem engraçado. Mas os cursos nas duas Hypers, antigamente, eram de um ano. E aí, agora, recentemente, mudou pra ser o de Kauskrona. Que eu até trabalho em parceria com eles no curso de Kauskrona. Mudou recentemente pra dois anos. Porque eles têm esse pensamento de que, ah, como Kauskrona é uma cidade menor. Tem mais essa ideia de, tipo, você tá indo lá pra estudar e focar nos seus estudos. E ficar mais isolado e tal. Eles querem investir em ter um curso maior lá em Kauskrona, sabe? É porque, por um aninho, é pouquinho, né, cara? Fica meio que um intensivão, né? Esse programa que você fez, ele era o quê? Ele era focado em Mojo? Ele era animação pura? Como é que era? Cara, então, isso é até o que a gente tava discutindo também antes de começar o podcast. Eu não posso mais falar como que tá o programa de um ano em Estocolmo, né? Porque acho que já mudou muito desde que eu estudei lá. Mas um problema que tinha na minha época, assim, é que o curso foi muito pouco técnico. Assim, até eu, na verdade, eu já fui pra Hype sabendo o que ia ser, sabe? Sabendo que ia ser uma coisa muito mais focada em processo de criação, em dinâmicas de grupo. E eu fui esperando isso, sabe? Porque eu acho que essa parte de processo criativo é das partes mais difíceis, sabe? Eu não acho que escola tem que ficar te ensinando software. Software você aprende sozinho e, sabe, em casa e errando. Ou aprende com seus amigos que te ensinam as coisas e tal. Eu acho, assim, até, por exemplo, na minha universidade também, na UENG, cara, eu não aprendi nada de software. A gente, tipo assim, aprendia de discussão crítica sobre design, aprendia conteúdo, sabe? Software você aprende sozinho. Você não precisa de ninguém te ensinar onde clicar as coisas, você vai aprender, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre falo pra galera, até de curso e tal, né? Porque agora dou aula também, é que, tipo, os softwares eles são auto-explicativos, né, Bia? Se você ler, você sabe onde vai clicar. Se você sabe o que tá procurando, é só você clicar nos painéis e você vai encontrar. Em última análise, assim, olhando friamente, você consegue conceber o software inteiro muito facilmente. Claro que tem técnicas e técnicas, né? Que você vai precisar de um refinamento ali e vai ter que dar uma fritada maior, né? Mas o software em si é, tipo, você entra lá, cara, o after ele tá escrito. Tá escrito onde você clica pra efeito, onde você cria uma composição e essas coisas, né? Eu acho assim, em alguns softwares, por exemplo, eu lembro que quando eu não sabia muito de Illustrator, Illustrator eu acho que pode ser um pouco mais intimidador. Eu acho o Illustrator um programa terrível. Não, o Illustrator é amor, não fala assim. Não, eu acho ele difícil demais, cara. Eu até hoje não consigo entrar no Illustrator e me sentir inconfortável. Olha que eu já uso ele há anos e anos e anos. Mas eu prefiro construir objetos dentro do After Effects com Shape Layer do que ir pro Illustrator. Olha só, olha o nível que chega. Illustrator te ama, você só tem que amar ele de volta, tá tudo certo. Só tem que aprender a usar, né? Direito, estranho, é o softwarezinho. Não, é, mas eu entendo que o Illustrator... Da mesma forma, eu também acho que o After Effects também pode ser bem intimidador, se você sabe. Porque é muito painel, muita coisa, muito controle. Se você não sabe por onde começar, você dá uma travada. Então, eu acho, assim, que num primeiro momento, é massa você ter uma pessoa, um amigo, te mostrando só o básico, sacou? Só o básico pra quebrar o gelo e você ter coragem de pular e começar a investigar as coisas, explorar e tal. Tem algumas coisas, assim, que eu sinto que eu gostaria de ter aula, sabe? Porque eu acho que são coisas que eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar, tipo, expressions no After Effects. Eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar. Então, eu tava até conversando outro dia com um amigo, disse, nossa, se tivesse uma aula de expressions, eu, tipo... Se tivesse, sabe, o Sander ou o Jorge, tipo, dando aula de expressions. O Sander Van Dyck seria perfeito, né? Porque o cara é um monstrinho, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é outra coisa, né? Expression é realmente uma parada difícil de assimilar mesmo. Porque é linguagem matemática, né, cara? Você vai ter que... Linguagem de programação. Você vai ter que começar a estudar isso um pouco. E aí, eu não sei, eu não gosto quando a coisa começa a fugir do escopo da animação, sabe? Eu começo a me sentir um pouco... Ah, meu Deus do céu. Lá vou eu de novo, embrenhar nesses códigos aqui pra conseguir fazer, às vezes, uma coisinha, né? Cara, isso é bizarro, né? Porque tem gente que adora. Eu tava conversando... Outro dia eu conheci pessoalmente o cara do... Sabe o Animography? Sei. Outro dia eu conheci, fui pra Amsterdã, tomei uma cerveja com ele e tal. E a gente tava discutindo justamente isso. E ele é tipo assim, a pira dele é essa. Tipo, descobrir as coisas que você consegue automatizar e consegue fazer controle, sabe? Das coisas e tal. E a minha pira é fazer a coisa mais manual, sabe? É, eu também. Eu tava até vendo um... Eu fiz um curso do Jorge Canedo, né? Jorge Canedo, do Jorge Canedo. Jorge. E ele comenta no curso dele mesmo. Eu fiz mais de curioso, saca? Pra ver como é que era o curso do cara. E é bem introdutório mesmo, mas é quando chega na parte de introdução e expressões e tal, ele dá uma pincelada lá, mas ele mesmo comenta que ele não é um usuário tão assíduo, assim, de expressões. Ele fala que é importante sim, mas que ele prefere fazer a parada mais na mão mesmo. Não sei hoje em dia, né? É. E é legal porque quando você coloca em perspectiva, por exemplo, ele e o Sander, né? Os dois um do lado do outro, os caras são competentes tal qual. E um usa expressões a rodo, que é o Sander, e o outro usa um, mais ou menos ali, que é o caso do, de forma mais moderada, que é o caso do Jorge Canedo, né? Do Jorge. Então você vê que dá pra... É esse tipo de nerd. É, dá pra fazer a parada, né? Você mesmo aí também faz aí na unha. Eu faço aqui na unha também. Cara, eu acho que... Eu uso umas expressões assim, tipo... Eu não uso o Eagle, mas eu uso, tipo, sei lá, time vezes alguma coisa. Essas paradas, assim, bem... Bem básicas, né? Bem basiqueiras mesmo, só pra automatizar uma parada ali, mas eu não gosto de usar slider, eu vou realmente tudo na mão mesmo. Eu me viro na mão. Não, eu gostei dessa expressão, fazer na unha. Vou aderir. É, faço na unha. Fazer na unha. E aí, da mesma forma que o cara do anime é louco com expressões, eu sou louco com esse lance de fazer na mão. Do desafio de conseguir fazer aquela parada manualmente, né? O cara conseguiu fazer... Eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui na unha mesmo. Pegar aquilo ali e ir capinando até conseguir. Cara, na real, eu acho que eu sou justamente o oposto, assim. Eu acho que eu faço as coisas do jeito mais difícil e se pá mais demorado que tem pra fazer, sabe, eu vou lá escolher assim o que eu quero fazer. Eu quero me fuder pra caralho, gastar tipo 30 horas mais do que eu diria. Isso é bom pra aprofundar no software, né? Esse tipo de coisa. Nossa, os loucos, né? A gente tá conversando da hype e já tamo aí 10 minutos falando de outra coisa. Mas então, a hype era uma escola muito boa em vários sentidos, especialmente os dois topos que eu falei, assim, mais de processo de criação e dinâmica de grupo. Cara, bizarramente é uma escola que você aprende muito sobre você mesmo, sabe? O que você precisa pra ser feliz, até em esferas maiores do que só trabalha, sabe? É uma escola muito de autodescobrimento, assim. É meio bizarro o negócio. É legal, então. É legal, é legal. Porque, é, isso é muito massa, então. Porque você vê um monte de gente competente por aí batendo cabeça nessa parte de vida pessoal, né? De processo criativo. Muita gente me pergunta isso. Ah, processo criativo. Tipo, eu entro no after e a tela é branca. Não consigo fazer nada, saca? É. Saca? É difícil destravar, né? Eu tenho uns 5 projetos pessoais na gaveta aqui porque eu não tenho tempo. Mas a hora, toda hora eu vou, eu tenho ideia, eu tenho ideia, eu tenho ideia. Eu tenho uma facilidade desgramada pra criar as coisas. Mas tem gente que não tem essa facilidade, né? Talvez por, sei lá, por falta de, às vezes, de treinar, de exercitar esse lance de ficar criando as coisas do zero mesmo. Ou então, realmente o cara tem alguma, falta um clique ali que, às vezes, por exemplo, quando você falou aí que a Hyper gera esse tipo de coisa, então tem uma parada legal aí, né? Mesmo que não seja um curso extremamente técnico, né? É, eu acho assim, não é uma escola técnica igual você vai pegar, por exemplo, a, tem a Gobelan na França, né? Que é uma escola bem de animação tradicional, assim, que eu até fiz um curso lá, de duas semanas, é um curso de verão que eles têm de, só de animação de personagem, assim, que foi do caralho e, mas bem mais técnicozão, assim, bem foda. Mas são pegadas diferentes, sabe? Eu acho que a Hyper foi muito mais essa coisa de autodescobrimento, até porque, assim, essa coisa de morar fora, te puxa pra fora, e morar fora num país como a Suécia, que é, assim, eu acho que se tem um país que é o oposto do Brasil, a Suécia é um deles. A galera mais fechada. Ah, em todos os sentidos, assim, culturalmente, clima, tudo, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu vi até outono, eu nem tinha visto outono, não tinha visto neve, foi tudo, tudo foi muito oposto, sabe? Então, eu acho que essa coisa de te puxar pra fora da sua zona de conforto, te revela muitas coisas sobre você mesmo também, então, a experiência toda foi muito um sacode, assim, sabe? Virou de cabeça pra baixo, sacudiu, e o que restou, tá aqui. E depois da Hyper, você nunca mais voltou pro Brasil? Você continuou na Europa, trampando? Como é que foi? Você chegou a dar um bate-volta aqui? Cheguei de três meses, eu, o que aconteceu? Na Hyper, são nove meses de curso, né, e aí os últimos três meses, pra completar os doze, os últimos três meses você tem que arrumar um estágio, em qualquer lugar do mundo que você queira e tal, e correr atrás, aí teve toda aquela história que eu tentei aplicar pra Giant Ants, aí passei, só que não consegui ir por causa de visto, e aí acabou que meu primeiro estágio foi em Estocolmo mesmo, na Brick, você conhece a Brick. Conheço, eu conheço esses caras todos, eu sigo todo mundo. Foi com os meninos lá, eles são muito amor, muito queridos, tenho muito amor por eles, e só que assim, cara, depois de dois, doze meses, depois de um ano na Suécia, eu dei uma fritada, assim, sabe, de frio e escuridão, e sabe, essa coisa de estar muito tempo fora da sua zona de conforto, eu só queria, assim, voltar pra casa e me sentir em casa, sabe? E aí a treta foi que eu voltei pra BH, e eu não me sentia em casa mais. Tinha habituado já. Ah, foi só estranho, sabe, eu não me sentia mais pertencente, e aí foi uma fase muito esquisita, assim, porque eu meio que estava sem lugar, sabe, estava meio sem casa, assim, e quer dizer, é muito esquisito esse negócio de você ficar mudando de lugar e morando fora e tal, porque eu acho que quando você passa a vida morando num lugar só, você tá, aquilo é seu universo, sabe, seu mundo, suas relações estão lá, você pertence àquilo e tal, e quando você começa a mudar de cidade, mudar de país, e ficar pipocando de um lado pro outro e tal, você fica meio que espalhado, assim. Os lugares, tem lugares que são familiares, né, mas eu sinto, assim, que tem parte de mim que pertencem a BH, parte de mim que pertencem a São Paulo, parte de mim que pertencem a Estocolmo, até, e uma grande parte que agora pertence a Londres também, mas eu acho que nunca vou me sentir 100% absolutamente completa em um lugar só, igual eu me sentia no começo em BH, sabe, acho que nunca mais vai ser a mesma coisa. É, mas isso é um processo natural até, porque, tipo, eu nunca morei fora do Brasil, mas eu passei praticamente minha infância, até metade da adolescência inteira, morando na metade do país, a gente já morou no Rio Grande do Sul, já morou em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, foi subindo, né, é uma bagunça. E, é, cara, meus pais eram hippies, então a gente ficava viajando, pá, era uma loucura. Que vida boa! É, era uma vida massa, cara, mas, assim, a minha ficha de colégio é imensa, porque, né, você muda de colégio, assim, a cada seis meses, né, os caras achavam que eu era filho de militar. Cara, mas isso é bom que você pegou a manha de desenvolver, acredito eu, né, isso acaba desenvolvendo o seu instinto de sobreviver isso e criar novos amigos em cada lugar que você vai também. Exatamente, é isso que eu ia falar. Da mesma forma como você não tem raiz em lugar nenhum, você também tem raiz em todos os lugares que você passou, porque você cria essas amizades, né, e vai, cara, é uma comunidade imensa de pessoas, né, tipo, tem pessoas que eu conheci com, sei lá, com dez anos lá em Torres, no Rio Grande do Sul, na praia, que até hoje são meus brothers, né, encontro pelo Facebook e tal. Então, é a galera que se você for pra lá, por exemplo, você pode ficar na casa dos caras, ou então vai pro Rio de Janeiro, você conhece todo mundo. É uma parada massa, sabe? Realmente tem esse lance de você não se sentir de lugar nenhum, porque eu sou de Goiânia, mas é a primeira vez que eu moro aqui, né, todo mundo acha que eu nasci, fiquei só aqui, mas na verdade eu nasci e vazei daqui, né, eu moro só agora de Goiânia, né, faz uns oito anos. Eu nasci e vazei. É, então, na verdade é só agora que eu tô morando aqui, então tem esse processo de, claro que a gente ainda tá dentro do Brasil, né, culturalmente falando, não existe essa coisa como ir pra Suécia ou ir pra Inglaterra e tal, que realmente deve ser um negócio mais espantoso nesse sentido, né? Você se sentir um pouco deslocado às vezes, ou então se acostumar tanto com aquela cultura que quando você volta você estranha a cultura de cara, né? É, eu acho que é isso mesmo que você falou, tem essa coisa de, é massa também, eu acho que as duas experiências são super válidas, mas essa coisa de morar em vários lugares deixa a coisa mais diluída, sabe? Não é aquela intensidade de pertencimento, é um pertencimento mais dividido e tá rolando também, tá valendo. Mas a turma é boa, né? É bom ter, você poder voltar e, é, pro lugar, é, você poder voltar pro lugar e poder falar com as pessoas que você conheceu naquele lugar numa certa época, né? Não, é total. Ainda mais a Europa, que é um lugar pequeno, é como se você estivesse viajando dentro do Brasil, né? São estados ali. Gente, o pessoal aqui, eles não têm noção, primeiro, de que o Brasil é grande como o Brasil, é, e eles não têm noção do privilégio que eles têm de, tipo assim, cara, você pega um trem, às vezes você fica uma hora, duas horas no trem, você tá em outro país completamente diferente, com outra arquitetura, as pessoas falam outras línguas, tem, sabe? Outra cultura, outra bagagem, eles não têm noção do privilégio que isso é. A primeira é só de ter trem, né? Porque no Brasil não tem trem, assim, pra aquela... É só trem pra carregar boi. Em BH tem muito trem, né? Ah, tem, lá tem, é verdade. Lá é jogagem de trem em BH. Não, você não entendeu a piada de maneira. Não, mas tem trem de verdade lá. Tem trem de piada, mas tem o trem de verdade também. Tem de mim. Eles não têm muita noção do privilégio, assim. Ah, são vários privilégios que a galera que nasce... Eu acho que isso é muito massa de vir aqui como brasileiro, perceber, ter essa percepção, tipo assim, a gente vindo num Brasil que o perrengue é mais pesado e chegar num país em que as coisas são tão mais fáceis, de ver que o pessoal não tem noção do privilégio deles, assim. Isso, das culturas, do tão... Quão próximo você tá dos lugares. Cara, inglês não tem a menor noção do privilégio que eles têm de nascer num lugar que eles não precisam saber falar uma segunda língua e tá tudo bem. É muito interessante, porque o cara já nasce na língua que hoje em dia é universal, né? O cara não precisa... Não tem essa obrigação que a gente tem aqui, né? Aqui no Brasil, cara, existe uma cobrança terrível pra gente falar inglês. Todo mundo tem que falar. Eles não só não têm noção do privilégio deles, como eles ainda vão te zoar quando você faz algum erro, quando você fala com um sotaque mais forte e tal. E aí, tipo assim, dá vontade de falar... Licença, queridinho, você fala alguma outra língua? Você, tipo... Você tem... Você tem que ser fluente em alguma outra língua? Você tem que tentar achar seu senso de humor em alguma outra língua? Não, né? Então, pronto. E pede pra ele tentar falar português, pra você ver. Ah! Cara, vai falar a língua latina, românica, pra você ver esse aqui, cara. É o seguinte, não sei como é que a gente fala essa língua. Essa língua nossa é muito complicada. É um absurdo. Eu morava numa comunidade finlandesa, numa cidadezinha no interior do Rio, que se chama Penedo. É uma cidade que foi fundada por finlandesas. Então, dá muito gringo lá, muito europeu, porque o clima é mais ameno e tal. É Rio de Janeiro, né, cara? Faz calor. Mas no inverno faz um friozinho, os finlandas vão pra lá, né? Os finlandes adoram pra lá. Os finlandas! E aí, eles... Cara, eles conseguem falar português. É impressionante. Eu conheci um finlandês lá que ele falava português, parecia o brasileiro. Então, os caras, eles têm uma facilidade, essa galera mais eslava, de falar... Desculpa quem é finlandês, eu não sei se finlande é eslava. Deve ser eslová. Eslová, que é ótimo, né? Deve ser voltado. Escandinava, não? Escandinava, é. É, escandinava, exatamente. Eles têm uma facilidade pra falar essa nossa língua, cara, que é espantosa. É? O cara chegou lá e ficou três meses e já tava falando português. Eu falei, cara, não tem como, eu não consigo nem ler o seu idioma, saca? Tipo... Você já escutou o filme deles? Já! Os caras falavam em finlandês lá. Parece que eles estão... Você não consegue entender a... Você não sabe onde estão os pontos de ligação das palavras. É muito estranho, saca? Porque é outra raiz, né? É uma língua de outra raiz. Então, a gente tá no barco de cá, eles estão no barco de lá. E você não consegue nem ler, né? Você não sabe o que significam símbolos. Mas imagina que pra eles também é a mesma coisa, né? Eles olham o português e não conseguem... Bicho é isso. É. Saca? Não conseguem deslumbrar. Então, realmente, os caras aí na Europa, eles têm esse tipo de vantagem, vamos dizer assim, né? Que é uma vantagem cultural, né? Eu acho que é uma parada que também os caras têm muito tempo de casa, né? Eles estão aí há muito tempo. Então, acaba que eles têm essa vantagem cultural sobre, vamos dizer, por exemplo, Brasil, porque eles têm muito tempo de casa também, né? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando muito de política brasileira, de não sei o quê, de economia, mimimi, e se comparando às vezes com a Europa. Fala, cara, a Europa tá lá tendo guerra já faz dois mil anos, compadre. Os caras estão ralados, sabe? A gente tem... É, tem isso também, mas eu acho também tem aquela coisa, né? O Brasil, olha o tamanho do Brasil. É, tem isso. É gente pra caralho, sacou? Aqui, os países são do tamanho de Minas. Sacou? A Espanha é do tamanho de Minas, se eu não me engano. Aí fica fácil também, sabe? Controlar. Até porque nem é tão fácil assim, né? Olha lá a Espanha e a Catalunha querendo separação e tal. Se pra ele já tá difícil, tipo assim, controlar uma porção de terra desse tamanzinho, o Brasil, claro que vai ser treta, né? Claro que vai dar ruim. Agora que a gente já tá falando desse lance aí de cultura, de morar fora e tal, você tava falando isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é... É um assunto que eu tenho na pauta aqui, que eu tinha até comentado com você. Como é que é vida de motion designer, animador no seu caso também, designer gráfico, não sei o quê, fora do Brasil? Como é que é pra você trabalhar aí fora? Como é que foi... Como é que pra você... Os prós e os contras de você tá aí fora trabalhando nessa indústria nossa aí? Posso falar a minha experiência, mas tem até... Eu até falei pra você que eu tava trabalhando também, escrevendo uns artigos pro Motion Worker. Teve um artigo que até saiu, no fim das contas, foi muito bom, que eu escrevi com a ajuda de vários amigos que também são imigrantes e que trabalham com animação, emotion e tal, que eu entrevistei e fiz uma coletânea, um apinhado de respostas justamente sobre isso, assim, sabe? Os lados bons e os lados ruins de ser um imigrante trabalhando na nossa indústria. Foi o que saiu hoje? Não, o que saiu hoje foi sobre do's and don'ts de freelancer. Ah, isso, é verdade, eu vi você compartilhando lá e fui dar uma olhada e falei, depois eu leio isso aqui. Não, esse outro é o mais antigo, foi ano passado que eu soltei esse. Mas ele tem um apanhado muito bom, que eu acho que se a galera quiser dar uma conferida, assim, tem bastante... vários insights muito bons, assim. Mas, cara, eu posso falar da minha experiência, que não é universal, de forma alguma. Eu acho que, como eu já falei pra você, eu dei muita sorte, fui muito privilegiada em vários sentidos, de, um, no começo, poder contar com o apoio financeiro dos meus pais. Dois, eu tenho cidadania italiana e você não tá ligado tanto que isso ajuda, sabe? É, tipo, é outra conversa você ter uma cidadania, sabe? Inclusive, assim, temos ouvintes aí que estão, ah, não sei, você deveria pegar uma cidadania, blá, 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 quero estudar fora, mas não sei se precisa... Cara, pega, porque, tipo, é pra vida, sabe? Se você pode investir nesse processo e tem interesse de estudar ou morar fora, corre atrás, porque é uma coisa pro resto da vida... Cara, aqui, por exemplo, em Londres, se tem duas pessoas concorrendo pra mesma vaga, um tem cidadania, ou seja, eu não sei até que ponto que isso vai rolar em Londres, porque agora teve o negócio do Brexit, né? Mas, de qualquer forma, na Europa, tem duas pessoas concorrendo pra mesma vaga. Se uma pessoa já tem todas as tretas de visto resolvidas porque a pessoa tem uma cidadania, e aí tem a outra pessoa que é brasileira, mas tem toda essa tretas de visto que os empregadores têm que ver, não importa se o brasileiro é 30 vezes melhor do que a outra pessoa que vai ser muito mais fácil de empregar. Tipo assim, se você... pra você vir como brasileiro com todas essas tretas de visto embutidas com você, você tem que ser muito excepcional. Ó, eu não sabia disso não, hein? Isso é bom saber. Você tem que ser muito excepcional, porque, tipo assim, tem que valer muito a pena toda a burocracia, os custos, tudo isso de visto que a galera vai ter que bancar pra você, entendeu? Então... É eles que bancam? É, geralmente é o empregador que tem que bancar e pagar visto, e não é fácil, sabe? Cara, esse negócio de... esse negócio de papelado de visto... Ah, isso é incrível. Não é isso que eu não quero, não. Eu tô ligado, eu acompanhei a epopeia do Alexander Sararovski pra conseguir visto pra Londres, é, tá louco. É, tem que ter estômago, eu também apliquei porque eu casei com o meu marido, porque ele morava em Estocolmo, a gente ficou um tempão de longa distância e tal, e a gente casou pra ele poder vir aqui pra Londres também e tal. Nossa, tem que ter muito estômago, isso aí tira o sono, viu? É uma treta bem grande. Mas... Mas olha isso também, sabe? Por conseguir te trazer o meu marido pra cá e tal, justamente por ter essa cidadania. Então, assim, ter cidadania ajuda demais. Mas, cara, a minha visão de trabalhar fora e morar fora e... Cara, pra mim é difícil falar, assim, porque eu acho que eu cheguei aqui em Londres e parece que aconteceu uma parada meio mágica, assim, sabe? Fui... Meu primeiro estágio aqui em Londres foi na Blink, e depois foi na Animage. E as coisas meio que foram acontecendo, sabe? E acontecendo de uma forma que eu sinto que eu quase peguei o fast track, sabe? Da vida, assim. Eu não sei o que aconteceu, mas as coisas eu acho que aconteceram numa velocidade que certamente não teria acontecido se eu tivesse ficado no Brasil. e eu acho que aqui as condições de trabalho e de vida e de tudo são muito mais suaves, assim. Eu acho que na área que a gente trabalha... Cara, se eu passasse ou estivesse no Brasil, eu estava passando perrengue, sacou? Isso aí você pode ter certeza. É, mas tipo assim, sabe? A gente não conseguiu pagar mais contas direitos. Cara, eu nunca tive uma conta poupança, sacou? E aqui eu consigo ter. É, o Brasil é foda, cara. A galera que às vezes está fora e tal, não sabe... Assim, não só os profissionais que são estrangeiros e tal, mas até brasileiros que estão fora por muito tempo, né? Tipo uma década e tal, o cara meio que perde um pouco da referência do que é o perrengue brasileiro, né? Porque aqui a maior conversa que existe dentro de comunidade brasileira, nessa nossa comunidade brasileira, é sempre com relação a isso. A grana, vou conseguir pagar, o quanto que eu preciso cobrar, o cara não aceita o meu preço. Existe uma paranoia, saca, tão grande em cima disso, porque é difícil demais ganhar dinheiro no Brasil, né? Aqui, cara, ficar rico no Brasil é uma parada assim... É difícil, viu? Você ser rico e honesto nesse país. Não é brincadeira, não. Porque tudo puxa você pra trás. Você abre uma... Eu tenho um estúdio aqui, por exemplo. Eu abro um estúdio, o governo vem e enfia no meu rabo assim até não querer mais, saca? É impressionante o tanto que os caras, eles trabalham contra você. Então, fica difícil você como, sei lá, como uma pessoa que quer ganhar sua grana ali e se sustentar. Eu não quero ser rico, eu quero só ter uma vida confortável, né? Eu não preciso ficar rasgando dinheiro na rua, mas assim, eu preciso pelo menos não ficar me preocupando em pagar, sei lá, milão de aluguel todo mês. E os caras não te ajudam, saca? Então, quando você olha... Por isso que existe um grande desejo da galera, assim, de... Puta, eu preciso vazar, eu preciso, sei lá, ficar bom em motion, fazer um curso de especialização em animação, parará, e depois picar minha mula. Porque todo mundo quer meio que sair dessa... Dessa nhaca que é esse país aqui nesse sentido, né? Eu gosto muito do Brasil, acho que é um puta de um lugar massa de morar, eu gosto pra cacete daqui, mas realmente se eu tivesse... Eu, se eu tivesse uma oportunidade, eu sairia do Brasil tranquilamente. Quando eu vejo, tipo assim, uma galera aqui no Brasil fazendo a parada acontecer e produzindo coisa foda pra caralho e tal, eu... Cara, eu respeito dez vezes mais do que a galera que tá fazendo coisa foda aqui fora. Porque é muito fácil fazer coisa foda aqui fora, sacou? Você tem, tipo, todo mundo tem toda essa coisa que todos os olhos estão voltados pros polos de motion, né? Então a galera, primeiro, presta muito mais atenção no que você tá fazendo, naturalmente. Dois, você tem tempo livre, você tem até, assim, as coisas de prazos pra desenvolver projetos e tal, aqui você tem tempo de errar, saca? Você tem dinheiro, sacou? Você tem... é tudo muito mais confortável. Então quando eu vejo uma galera que tá fazendo a coisa acontecer aí no Brasil e, tipo, produzindo coisa foda, respeito dez vezes mais, porque essa galera tá tendo que ralar muito mais do que eu. É, e tem muita gente boa. Infinitamente mais do que eu. Tem muita gente boa nesse país. A galera parece que... É, sempre que me perguntam, tipo, assim, ah, mas como é que é a galera do... Como é que é... Até nem só de galera do motion, mas galera do design. Como é que é a galera de BH e tal? Eu falo assim, velho, tem gente talentosa pra caralho. Tem muita gente muito boa com o mercado muito zoado. É, é complicado, cara. Eu... Quando eu tava, na verdade, na Suécia, meu plano original era... Queria tentar morar um tempo fora pra, tipo, ficar boa e estudar e voltar pro Brasil. Na verdade, eu queria até voltar pra BH, porque eu tenho muito amor por BH, assim, em vários sentidos. Mas eu queria voltar pra BH pra dar uma agitada nas coisas lá, sabe? E sem ter que necessariamente depender do mercado de BH, mas tá lá pra, tipo, às vezes repassar trabalho, tipo, ah, o cliente não pode trabalhar comigo, repassando pros meus amigos que trabalham lá ou começando a, tipo, sabe, fazer esse trabalho de educar o cliente em Belo Horizonte, tipo assim, ah, vem me procurar pra uma coisa, eu vou passar o orçamento tal, com o prazo tal, e começando a educar o cliente, essas coisas assim. E meu plano era esse, voltar pra BH pra dar uma sacudida, assim. E aí, quando eu voltei da Hype, ele passei os três meses lá, que teve todo esse estranhamento, peguei um frilo, que foi o pior frilo da minha vida. Ó, boa história essa. Eu sempre pergunto qual que é o pior trabalho. Meu pior trabalho foi quando eu voltei pro Brasil. Foi muito ruim. Aí deu uma traumatizada, sabe? Deu um, tipo assim, ah, eu acho que se for pra voltar pro Brasil, agora não é a hora, não, sabe? Então, eu não sei se eu voltaria. Atualmente, assim, eu acho que eu só voltaria se acontecesse alguma coisa com os meus pais, e eu tivesse que voltar, sei lá, se eles ficassem doentes, alguma coisa assim. Mas pode ser que isso mude também. Eu acho que, né, a gente nunca pode falar que as coisas são pra sempre, não. Porque pode ser que uma hora eu dê vontade de voltar e eu volte também. Mas existe também um outro lado da moeda que, tipo, aí você trabalha muito também, né? No sentido de, é exigido um nível de especialização muito grande aí fora também, né? Porque tem muita gente boa e pipoca, né? Você tropeça com gente boa e... Cara, sim e não. Eu lembro que... Tem um mercado B aí também? Cara, eu vou te falar que teve uma vez que eu tava trabalhando num projeto que a gente tava tendo muita dificuldade, por exemplo, de arrumar um designer que mandasse bem no Illustrator, sabe? Muita dificuldade. E eu só não conseguia parar de pensar, caralho, velho, eu tenho vários amigos designers brasileiros que iam tá nadando de braçada aqui, e, tipo, eles não podem tá aqui ganhando essa grana e tendo essa vida mais confortável só porque eles tão lá, sabe? E eu acho que, assim, tem e não tem. Eu acho que... É porque existe um certo... Tem muita gente muito boa. A gente tem essa coisa de... Essa síndrome de vira-lata, de, tipo, assim, tudo que vem de fora é melhor, e o pessoal daqui é muito melhor. Cara, uma coisa que mudou muito a minha cabeça foi quando eu tava estudando na Hyper e o Cláudio, sabe o Cláudio Salas? Sei. Na verdade, eu conheci o Cláudio, foi na Hyper, porque ele foi dar um workshop lá pra gente. E, sim. Não, ele é demais. Muito querido. E... Nesse workshop, foi pra mim, tipo, assim, explosão, assim, mind-blowing. Que ele falou que... Ah, enquanto no Brasil, assim, dependendo do projeto, você tem que produzir, tipo, sei lá, 10 segundos por dia, até 30 segundos por dia, dependendo do tamanho da treta, né? E, cara, na Bunk é, tipo, assim, um segundo por dia, às vezes. Às vezes até menos, dependendo, sacou? Um, dois. E aí, tipo assim, eles têm, às vezes, esse nível de produção, com 20 pelego trabalhando no projeto, é claro que a coisa vai ficar boa, sacou? É, não, um segundo por dia... Ah, não, isso depende muito da técnica, né? Claro. Se é uma coisa mais frame-a-frame, ou se é, né, mais motion, after effects e tal. Depende muito da técnica, óbvio. Mas tô só, assim, colocando a coisa em contrastes. Quando você tem tempo, dinheiro, e, assim, tem tempo pra errar e pra melhorar, é claro que a coisa vai ficar incrível, sacou? Então é muito injusto a gente ficar, toda hora se colocando pra baixo, não, porque no Brasil, o Brasil é foda. Cara, no Brasil, tem pessoas incríveis, o problema é o cenário que a gente tem que ficar trabalhando, sabe? E não acho que... Pode falar. O mercado que é problemático, né? É o lance do trabalho sempre pra ontem, né? Ele já chega com o prazo vencido na ilha, né? E isso ferra com o seu processo criativo, porque você não tem tempo pra criar, né, cara? Você vai fazer... É a galera que, por exemplo, a gente acaba começando a trabalhar de que forma. Você não tem tempo pra contratar um designer, então você vai ter que comprar o design no Shutterstock, que não dá tempo nem de planejar o projeto, né? Então você começa a trabalhar tudo meia boca, porque todo o seu projeto, ele não tem tempo de ser executado e os caras acham que a animação brota, né? Eles acham que a animação, ela é uma coisa que você, tipo, sei lá, faz aí quatro dias aí e resolve. Sendo que os caras esquecem que tem toda a parte de design, né? De storytelling e tal, que às vezes um produto precisa. E eu já fiz animações aqui, cara, em uma semana, que eu nem sei como é que eu fiz, saca? De óbvio, assim, de animação de mais de um minuto em uma semana e não ficou ruim. Mas você tem que trabalhar demais. Agora, me dá dois meses pra fazer, pra você ver o que acontece. Exatamente. A direção de arte vai mudar, a animação vai ficar muito mais fluida, a gente talvez tenha uns insights no processo que isso vai melhorar muito o vídeo. Mas eu sei... É, eu sei que, assim, em última análise, o mercado em si de publicidade, ele é um mercado meio zoado no mundo inteiro, né? Ele não é... Isso não é só um luxo nosso. Mas eu acho que talvez aí fora exista um pouco mais de respeito com relação a prazos. Eu não lembro quem me disse uma vez que os clientes aí fora, eles têm mais consciência sobre o trabalho que dá pra fazer certas coisas, né? Então... Total. Não. Eu acho que eles respeitam mais a opinião do profissional. É. Eles respeitam mais. Se você for falar assim, ó, eu vou fazer isso, isso demora tanto tempo por causa disso, a minha diária é essa. Tipo assim, existe um respeito pela atividade, sabe? Que não existe no Brasil. Aí é tudo pra ontem, o pessoal, ah, não, vou fazer mais rápido, vou fazer mais barato. Não existe respeito pela coisa e pelo valor que a coisa tem, sabe? Isso, de fato, é que eles valorizam muito mais. Mas eu acho que, assim, essa coisa da gente ficar, assim, de virar lata e endeusando tudo que vem de fora, não é por aí, sabe? Tipo, o Brasil tem pessoas... Eu acho que tanto é que o Brasil tem pessoas incríveis que brasileiro, quando vem pra cá também, nada de braçada. Porque o que acontece? Chega aqui, até quilôndrias, talvez nem tanto quilôndrias, tá todo mundo meio aqui, sabe? Querendo trabalhar e no ritmo bem acelerado, bem uma vai de São Paulo, assim. Mas, sei lá, às vezes chega aqui na Europa em que o pessoal tá acostumado com o ritmo mais devagar, ah, vamos trabalhar de nove a seis e fazer as coisas assim mesmo, mas, né? Fazer o que tem que fazer, você não tá acostumado a dar aquela porcentagem a mais, sabe? Dá 100%, mas não dá 130%. E a gente que no Brasil tá acostumado a virar noite, a ter que trabalhar no fim de semana pra ter que, né, pagar as contas, ficar se matando, pega frila por fora. A gente tá acostumado a levar na cara. Então, chega aqui, a gente chega aqui com condições muito mais tranquilas de trabalhar. A gente nada de braçada, cara, porque a gente chega aqui e mostra que é bom, mostra serviço, tá disposto a fazer aqueles 30% mais. Existe uma energia de combate muito maior, né? Porque a gente tá acostumado com alguma coisa. Porque a gente sabe o que que é pior, tá? Eles não têm noção do que que é pior. É verdade. Isso é um negócio muito louco, né, cara? Porque aqui no Brasil é uma bizarrice. Tipo, galera, a gente conversa com o cliente pelo WhatsApp, sabe? É uma loucura. Os caras pedem correção pelo WhatsApp, é um nível de intimidade com o cliente, assim, que não deveria existir, sabe? Você não deveria estar conversando com esse cliente via e-mail, de forma documentada, porque aquilo ali pode dar treta. Os caras vêm conversar com você pelo chat, Eu não sabia disso. O WhatsApp no Brasil é um fenômeno, né? O pessoal pede pizza pelo WhatsApp. É, outro dia, uma amiga minha que tá na Austrália, lá em Washington, Melbourne, que ela tá, ela é motion designer também, e ela fez um post assim, caraca, não é possível que alguém deve ter falado isso pra ela, e ela comentou, não é possível que vocês aí no Brasil ficam trocando informação de job com o cliente pelo WhatsApp. Isso é um absurdo, né? Tipo, isso quebra totalmente a lógica de você ter até uma distância do cliente um pouco pra você poder cobrar o cliente e o cliente te cobrar, né? Tem que ter seu espaço. Imagina, tipo assim, você vai e não responde o cliente porque você, sei lá, tem que estar dormindo, não sei, ou sei lá, são 11 horas da noite, e aí o cliente viu que você ficou online e vai te cobrar, pô, cara, você não viu minha mensagem? Que horror! É, e o WhatsApp os caras mandam a qualquer hora, não é e-mail, né? E-mail é uma coisa mais chata de mandar, você vai ter que abrir, vai ter que digitar, pá, sei lá, existe um lance assim, eu não posso mandar qualquer e-mail, né? É como se parece uma carta, né? A gente tem que escrever um meio bonitinho, ainda mais quando é o cliente falando com você e você falando com o cliente. A não ser que seja um cliente de longa data, que você já tem intimidade até pra xingar o cara, mas beleza. Mas pelo WhatsApp, não, é tipo, e aí? Cadê o negócio? É a correção, print, pá, manda pro cara. Então virou uma bagunça, saca? E a menina comentou isso e aí foi uma chuva de comentário da galera comentando, falei, você não sabe de nada, aqui é o seguinte, é o WhatsApp, fim de semana, é uma bagunça. Só que o que eu acho, é uma parada que eu sempre falo pra galera também, que eu acho que também existe uma má educação da nossa parte em relação aos clientes. A gente deixa isso, a gente permite. Uma vez aconteceu um negócio comigo que foi muito engraçado. Eu sempre fui muito chato com esse lance de cliente tentar subir nas minhas costas, né? Eu não costumo deixar. E aí, uma agência, pra variar, agência de publicidade, você sabe como é que é. Aqui no Brasil é infernal trabalhar com eles. E os caras mandaram pra mim um tipo de arquivo pra animação, os caras mandaram o arquivo pra impressão do Photoshop, né? Formato da impressão. Com layout todo usado, um layout pra imprimir um banner do tamanho de um prédio, os caras me mandam pra eu fazer uma animação em HD. A cartela, pra você ter uma noção, a cartela pesava 600, mais, 600 não, 7 gigas. Então, assim, um arquivo ridículo, eu não preciso disso. E aí, eu mandei o e-mail de volta e falei, você olha o fulano, tal, não sei o que. Manda um arquivo pra mim em PSD normal, em RGB. Eu não preciso desse arquivo gigantesco de impressão na minha mão aqui pra ter que editar ele inteiro e ainda recriar o layout. esse é o papel de vocês, vocês têm que mandar isso pronto. Nossa, mas ninguém nunca pediu isso pra gente. Nenhuma produtora, nenhum estúdio nunca falou isso pra gente que isso tava errado. Falei, cara, mas tá totalmente errado. O meu trabalho não é arrumar o layout de vocês e nem ficar convertendo o arquivo que vocês me mandam um tipo de impressão. Vocês têm que mandar isso pronto já. Porque esse é o combinado. Claro, se fosse... É, assim, se eles não souberem como fazer, aí você pode até falar, beleza, eu posso fazer isso pra vocês, mas vai custar X e X mais. Exatamente. Porque é uma parada assim, mas, cara, é agência de propaganda, os caras são grandes, eles sabem fazer, sacou? Eles estão acostumados. O negócio é que tem o lance de estar com 100 jobs na mesa deles, os caras, cara, manda isso pra esse maluco, ele desse jeito mesmo. Eu não tô com tempo de converter, de fazer layout pra... Porque você pega uma arte, né, Bi? Você pega uma arte de impressão horizontal, que vai ser impresso num banner, você transforma ela num layout... Tô falando horizontal aqui... Vertical, né? Você transforma ele num layout horizontal, muda tudo, saca? A colocação... E eu não vou ficar mexendo em layout dos outros, saca? E depois o cara vai ficar emitindo correção em layout. Ficou? É, não, isso aí foi doideiro mesmo, galera, ele te dá um negócio na vertical e pedir pra ser ah, não, transforma ele num horizontal. Vai aí pra horizontal, anima aí, eu falei, não, senhor. Aí os caras, não, isso não existe, você tem que fazer. Eu falei, não, não tem que fazer. Então, existe uma má educação também, porque provavelmente muita gente já tinha aceitado o arquivo desse jeito, tinha permitido isso, tinha feito por eles o trabalho, e os caras vão lá, então manda aí que os caras resolvem por lá. Até porque esse briefing aí tá cheirinho de refação já, né, porque já vai mandar um negócio pra você ter que adaptar pro horizontal, até você achar como eles querem que adapte no horizontal. Ah, que lida ele falou. Exatamente, exatamente isso. Não vou mexer no layout, porque se eu colocar essa tipografia onde o aluno deveria estar, vocês vão pedir pra voltar por causa disso. Eu não vou ficar fazendo correção no layout de vocês. Faz o layout, cara, você sabe fazer isso em cinco minutos. Aí os caras ficaram putos comigo, sabe? Aí mandaram pra mim certinho, foi uma maravilha. Aí mandaram certinho, sabe como? Mandaram certinho até pra eu só jogar no After Effects com as partinhas prontas, pra você ver o tanto que eles sabiam. É, joguei lá o PSDzão e já abriu as partinhas, a composição tudo pronta. Eu falei, tá vendo como os caras já sabem? É malandrade pura. É, isso aí é da mão que é o braço. É, exatamente. Agora, Bi, é o seguinte, a gente tá meio que beirando o final aqui da nossa hora. Mas já não. É, uma horinha não é nada, né? E eu queria só fazer... Eu vou ter que tomar uma cerveja a próxima vez que eu for do Brasil. Eu acho que tem um jeito. Não, tem que tomar mesmo, tem que encontrar. Eu, cara, eu, pessoalmente, eu não conheço ninguém. Impressionante, né? Dessa galera de motion e tal. Eu conheço todo mundo pela internet, mas não conheço ninguém pessoalmente. Agora, agora... A internet tá bom, tá aí pra isso. É, ainda bem que tem, né? Pelo menos a gente pode se reunir e conversar pela internet. Agora tem um animotion, né? Que tá rolando aqui no Brasil. Sim. Um último aí. E aí tá de vez em quando. Ano passado eu não fui e tal, mas eu preciso... Esse ano eu acho que eu vou dar um pulo lá pra topar com a galera, pra finalmente conhecer esse povo pessoalmente, porque é foda, né? Você fica aí... Tem até o Lady Lemonade na mão e não conhece ninguém pessoalmente. É brincadeira, né? Não, cara, tem que ir. Tem que ir. Vai lá, represent. É, não. Vou lá mesmo. E geralmente tá tanto lá. O Thiago Maia tá lá. O Thiago Maia já tá lá, inclusive. Vai ter um mini pocket lá do Animotion. E agora em junho ele vai vir aí de novo e tal. Eu até falei pra ele, cai pra cá, cara. Cai pra Goiânia. Fica só indo pra São Paulo. Porra. Conheço o Thiago aqui, ele é um querido. O Thiagão é massa demais. Nossa. Deu uma puta força pro Lear no começo. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Como é que foi ganhar aquele prêmio do Motionographer, né? Porque pra quem não sabe, você ganhou o prêmio de revelação. Como é que foi? De... Foi... Young Talent? O que foi? New Talent. New Talent, né? Best New Talent, eu acho. Best New Talent. Isso, exatamente. Best New Talent. Como é que foi ganhar isso aí? O Motionographer é tipo, é referência, é o Motion Hour. O Oscar do Motion, né? É uma parada massa, né, cara? Tipo, eu sei que tem um... Também tem um... Um glamour, assim, exacerbado em volta do Motionographer. Mas eu acho massa o trabalho que o site presta, né? Como... Sim, sim. Um lugar de... Tem uns puta dos artigos massa lá. Tem um monte de referência pra você entrar e assistir à vontade. Então o cara presta um serviço massa. Aí lançou essa história de fazer o prêmio de Motion, tá? Não sei o quê. E aí você ganhou, foi ano passado. Tu ganhou, não foi? Foi, foi. Cara, foi legal. Foi tipo... Eu nem sei muito o que eu acho dessas coisas de prêmio, não. Será até o do... Teve dinheiro? Não. Ganhou prêmio de dinheiro? Ganhou prêmio de dinheiro. Ganhou prêmio de dinheiro. Ganhou um parabéns virtual, foi isso aí. Então, teve grátis. Não. Ganhou um e-mail, né? É, ganhou um e-mail. Foi isso que eu ganhei. Ganhei parabéns dos meus amigos, da minha mãe e do meu marido. Foi isso aí. Mas é massa. Não, vou te mandar a real. Eu nem sei o que eu acho dessas coisas de prêmio, mas eu valorizo mais o Motionographer. Essas coisas de prêmio de publicidade, eu acho o Canis. Ah, é. Dá até em jogo. Acho zoado. Mas do Motionographer, eu acho assim, eu acho que a indústria de motion é uma indústria muito massa. Eu acho assim, tem vários problemas que eu sempre coloco em pauta de ter pouca mulher e tal, mas eu acho assim, uma das coisas que provam tanto que essa indústria é massa é que todos os caras, não vou falar todos, porque sempre tem uns babaca aí, mas a maioria dos caras tá muito afim de escutar e ajudar e mudar. E acho que isso é a maior prova do tanto que a nossa indústria é massa, sabe? Sempre que eu conheço uma pessoa nova que faz motion e animação, eu faço um amigo novo, sabe? Porque todo mundo é muito massa, tem pouquíssimos babacas, assim. Eu acho que a galera é muito pé no chão. Eu acho até uma diferença muito grande de quando eu trabalhava com design, assim, que a galera do design é muito pretenciosa e, tipo, vamos mudar o mundo com design e tal. E a galera do motion é, tipo, de boas. É, é uma galera mais unida, né? Existe uma comunidade, o termo comunidade é muito bem aplicado pra essa galera nossa, porque é exatamente isso, né? Exatamente. E é, tipo, assim, todo mundo querendo se ajudar e ensinar. Eu acho que é uma indústria que eu dou muita sorte, sabe, de estar nela. Eu me sinto muito privilegiada também. Cara, foi massa, né, ganhar um prêmio, assim, sei lá. São coisas que a sociedade valoriza, então, sei lá, é sempre bom receber um tipo de reconhecimento. É, porque é isso, na real, né? Porque o prêmio, pelo menos pra mim, a estatuetinha, seja lá o que for que as pessoas recebem, em qualquer tipo de prêmio... Teve estatuetinha. Teve? Não, não teve. Porra, MotionLog, pelo amor de Deus. Não, mas o que que acontece? Isso também é um outro layer do... desse prêmio específico, assim, que eu acho que talvez é a coisa que também não... foi votação popular, né? Votação popular. É, votação de internet e tal, e assim, sei lá o tanto que você pode confiar nessas coisas, né? Porque, no fim das contas, eu sou brasileira, e brasileira é essa coisa, né? De redes sociais e 3 milhões de amigos, e todos os meus amigos foram lá. Acho que foi por isso que eu ganhei. Valeu, Brasil! Você posta o link, né? Não tem como... Galera, ajuda aí! Foi... Sabe? Eu acho que foi por isso que rolou, assim. Porque isso é uma coisa muito engraçada de comparar, assim, aqui na Europa, sei lá. Às vezes eu faço post e tem, tipo, 70 likes. Aí meus amigos daqui falam, como assim? Como é que tem 70 likes e tal? Como você... Isso é muito popular. Gente, não, isso se chama Brasil. Nada mais para... Brasil! Aqui é pesado mesmo, a galera curte uma rede social, não é brincadeira, não. Os caras passam o dia inteiro no Orkut, ó. Passam o dia inteiro no Facebook, tô com a cabeça no Orkut, imagina! Meu Deus! Então, assim, eu acho que foi isso. A Cô Valeu Brasil me ajudaram a ganhar um título de reconhecimento pela sociedade. Mas eu acho que, tirando isso, não teve muitas... Sei lá, não teve muita coisa que mudou, não. Não teve... Tiveram grandes frutos ou... Não teve uma estatueta... Não teve... Oportunidades e tal, né? Não, vida que segue, cara. Não teve... Assim, massa. Da hora. Não, não demais, cara. Mas... Mas foi isso aí. Cara, ó, seguinte. A gente já tá beirando aqui o nosso tempinho, então. E eu vou te liberar porque você tá em Londres. Se a gente aqui, assim, que é meia da tarde, tô aqui na malandragem, você já tá quase na hora de dormir, né? Então, eu vou... Vamos encerrar a nossa prosa aqui. E pra encerrar, você tem... Manda ver. Se você quiser fazer algum tipo de... Alguma colocação aí no finalzinho, antes de eu despedir, manda bala aí. Considerações finais. Considerações finais do Anchor Point. A parte poética do podcast. Ah, inclusive, desculpa, deixa eu te interromper. Tá vendo como é que é legal? Oi, oi. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que você é administradora do Pun Animation, não é? Isso. É Pun Animation ou Pun Animation? Como é que é que se chama isso aí? Então, esse é um excelente ponto porque a maioria das pessoas erra. Então, é muito bom a gente falar sobre isso mesmo. Não, tem uma... É uma gíria, na verdade, que a galera aqui... Acho que nos Estados Unidos também o pessoal usa muito. O Nani é tipo pepeca, sabe? Acho que é a palavra... É em... No Havaí que eles usam o Pun Nani, eu acho, na real. E aí, a parada meio que se disseminou e durante o meu ano na Hyper, virou uma coisa, assim, que toda hora a gente falava o Pun Nani, sei lá o quê, e sei lá, virou uma palavra que a gente usava muito. E aí... Vocês fizeram esse trocadilho com... Colocando uma animation do lado lá. Foi uma piadinha porque a gente é bem engraçado. É porque eu lembrei disso agora porque você comentou sobre o lance da falta de mulheres na nossa área, né, e tal. E eu gravei, inclusive, anteontem, com as meninas do Garotas do Motion, né? Que é um grupo, basicamente, que tem a mesma história do Pun Animation, que é de reunir as meninas, né, as mulheres que trabalham com o Motion. E fazer esse movimento mesmo de vitrine, de mostrar, ó, a gente tá aqui, né, não tá faltando não. E se unirem, né, em volta dessa... Desse movimento aí. E você também tem... Vocês também têm uma parada dessa aí fora, né? Que é esse Pun Animation. Ele é um grupo fechado do Facebook? Então, agora a gente... Esse ano a gente expandiu, né, pra várias plataformas, assim. Porque desde 2015 que a gente tem o grupo. E ele começou, na verdade, como... Um grupo do Facebook fechado. O grupo do Facebook é fechado. E um canal no Vimeo, que a gente fazia curadoria aí de trampos massa, assim. Mas só de mulher. Só de mulher, exato. Cara, o grupo foi crescendo e, assim, é muito massa ver hoje como que o grupo é muito auto-gerido, assim, sabe? No começo, assim, a gente ficava postando coisas, tipo assim, Ah, olha isso, que massa. Ficava meio que botando lenha na fogueira, sabe? E hoje em dia, assim, o grupo é completamente... Deixa o pau comer, sabe? Tem vários posts lá por dia de várias coisas de, tipo, Ah, não, tô tendo essa treta no trabalho. Ou então, Ah, olha que foda esse vídeo. Ou então, Ah, acabei de lançar um reel novo. O que vocês acham? Pode dar feedback. Ou então, Ah, tem tal e tal projeto. Quanto que vocês acham que eu devia cobrar? De tudo, sacou? Dá de tudo. E eu acho que é um espaço muito massa, assim, Tipo, das meninas se conectarem e se sentirem mais confiantes de falar sobre vários assuntos, Assim, porque se você pega a maioria dos grupos de motion que tem tudo quanto é lugar, né? No Facebook, no Slack e tal, é só cara falando. É só cara, é. É só cara. Eu até, assim, já entrei no... Tem até o Slack do Motion Brasileiro e tal. É, do Motion Brasil. É, eu participei lá um pouquinho aqui. Eu não sou muito bom de Slack, na verdade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que eu tô em muitas plataformas e tenho que escolher as plataformas. É, é muita coisa, né? A galera vai abrindo em todos os lugares que abrem tudo, aí fica difícil de acompanhar, né? É, mas aí às vezes você tem preguiça, sabe? Do jeito que os caras falam. Assim, nada contra homens. Adoro, inclusive, sou casada com ninguém. Mas é foda mesmo, né? Ficar no meio de 400 caras, né? E às vezes ter duas meninas lá, fica uma coisa muito discrepante, né? Os assuntos são muito... Sei lá, às vezes pode cair por um viés um pouco mais machista e tal. E fica aquele que tem, né? É, você fica meio intimidada de participar, sabe? Eu acho assim que da mesma forma que eu não acho que isso se limita só a homem, não. Eu acho que se fosse só mulher, eu acho que quando a gente tá num grupo que não é muito diverso, que tipo, se fosse só mulher, eu acho que a gente tem certos comportamentos mais tóxicos que a gente vai desenvolvendo quando a gente tá só entre mulher, ou só entre brasileiro, ou só entre homens, sacou? Eu não acho que isso é só porque é homem, não. É porque eu acho que não é diversificado, sabe? Então, tem uma coisa que eu até chamo de, tipo, dude mode, que é quando tá só estupendo de brother, que tem comportamentos que vão começando a proliferar, sabe? Que vai causando... É, o dude mode. E que vai causando esse ambiente que acaba ficando muito hostil pra mulher de navegar. E assim, pra mim... Porque eu sou brasileira, né? Eu falo alto pra caralho, não tenho problema de interromper os outros e tal. Então, eu acho que isso até me ajudou bastante, assim, sabe? A navegar uma indústria que é muito só homem. Porque eu não tenho medo de falar alto, assim. Mas isso não é o caso pra maioria das mulheres que crescer a vida inteira tendo que, tipo, pedir desculpa por tudo e falar baixinho e se identificar o fome e tal. Então, eu acho que acaba ficando uma indústria muito complicada pra maioria das mulheres navegar e, tipo, dar as caras, sabe? E se alguma menina estiver ouvindo o podcast agora, como é que elas fazem pra acessar aí o animation, elas podem entrar? Como é que é? Como é que funciona isso? Então, nem falei, né? Que a gente começou como grupo do Facebook, mas esse ano a gente expandiu pra... Tem um diretório agora que qualquer mulher... Não só mulher, a gente também tá aceitando trans e pessoas não binárias. Pra poder se adicionar no diretório. Se você quiser se adicionar no diretório, você pode ir lá preencher o formulário e tal. Porque a ideia do diretório, assim, é uma... Porque várias vezes, assim, pessoas que fazem curadoria em vários níveis, tipo, curadoria pra conferência, curadoria de, sei lá, até recrutador, sabe? As pessoas têm dificuldade. Ah, mas eu não sei onde encontrar mulher. Ou então, eu não conheço mulher que faz isso e tal. É difícil de achar. Então, agora eu não tenho mais desculpa, sabe? Tem um lugar que a pessoa pode ir lá. Simples, fácil. Tá tudo reunido lá. Ou pelo menos as pessoas que querem estar lá, né? Obviamente. Vai lá e pesquisa. E você pode pesquisar pelo software que a pessoa usa, pelas skills que a pessoa tem. Então, não tem desculpa, sabe? De ter uma... Ah, tá. Vai ter uma conferência. Mas todos os palestrantes são homens. Então, tipo... Você pode ir lá buscar. É, entendi. Ah, é massa demais. Só querer. Massa demais. Qual que é o endereço? Punanimation.com. Punanimation.com. Beleza. Eu vou deixar esse link do Punanimation aqui embaixo na descrição do podcast no SoundCloud. Também no YouTube. Opa. Para as meninas poderem entrar e dar uma conferida e tal. Ah, e temos poucas brasileiras lá por enquanto. Então, por favor, brasileiras, se inscrevam. Isso aí. Porque estamos precisando de representação lá. E também a gente lançou agora, que é bom que é uma outra plataforma que os caras interessados também podem acompanhar. Inclusive, isso é muito massa. Os caras têm dado muito apoio, sabe? Muito suporte. Eu acho que isso que é o que eu te falei, que essa indústria é particularmente muito querida e muito boa de estar, assim, que os caras estão sendo muito receptivos. Mas a gente lançou, tem um, está mais ativo agora na nossa conta do Instagram, que cada semana a gente está dando para uma menina fazer, tipo, takeover e postar trabalho e montando, tipo, um portfólio coletivo, assim, sabe? Legal. Passa o login para a menina e ela pode postar durante a semana inteira, é isso? É, ela posta, tipo assim, uma coisinha por semana de trabalho e nisso a gente vai conhecendo trabalhos de mulheres diferentes, de várias partes do mundo e, sabe? Abrindo portas aí para colaborações, dando visibilidade e é isso. Nossa, qual que é o nick lá do Instagram? Pro animation? A Rolopon Animation? É. Tudo junto? Tudo junto. Beleza. Bi, ó, bateu nosso time, valeu demais da conta pela presença aqui. Não, valeu você, foi ótimo. Tá, valeu mesmo. É, sempre bom, eu adoro convidar gente especial e adoro convidar mulheres também porque são poucas, né? Eu entrevistei a Bruna e Maia aqui, já faz praticamente um ano e agora as meninas do Motion, que foram quatro de uma vez, né? Já para tirar... Opa, tirar o atraso. Tirar o atraso ali, né? Bater o pano, agora você que também já está com mais diversidade, porque como eu falei para as meninas do Motion, inclusive, toda vez que eu gravo podcast, eu sempre convido mulheres e tal, mas às vezes, o lance, você viu o tanto que é difícil gravar, né? A gente às vezes não está com a agenda batendo e tal, e aí como tem poucas mulheres, a gente não encontra às vezes e tal, não consegue marcar, pai, como tem muito homem, fica parecendo que só tem homem, né? Você fica aquele cubinho do bolinho o tempo todo. Então, é, paciência, né? Cara, mas está mudando, desde quando eu entrei, sabe, quatro anos atrás que eu comecei a fazer isso, até hoje já mudou muito, assim. Então, eu sou super positiva, eu acho que está cada vez melhor, os homens estão cada vez mais queridos e abertos e querendo ajudar e ir ajudando de fato. É isso aí, sabe? É só continuar e cada vez melhor. É, e esse tipo de iniciativa de vocês ajuda muito, né? Esse lance de vocês fazerem esse tipo de coisa, as meninas do Motion também aqui no Brasil e tal, isso ajuda muito porque as próprias mulheres começam a se enxergar também, né? Começam a se encontrar e se conhecer também, né? Então, ó, valeu demais pela presença. Obrigada a você. Espero que você tenha curtido aí esse bate-papo também, foi ótimo. E é isso aí, galera. Ó, seguinte, para quem está ouvindo aí, eu vou deixar sempre, como sempre, aí na descrição do podcast, no SoundCloud e no YouTube, as paradas da Bi, né? Portfólio, pá. Vou deixar o link também do Plan Animation aí para as meninas que quiserem dar uma olhada e também para os homens, né? Que precisarem contratar mulheres, por favor, né? Vamos lá. No mais é isso, a gente fica por aqui. Valeu demais pela presença de vocês. Não esqueçam aí de sempre compartilhar o nosso podcast porque a gente depende desse tipo de feedback de vocês para manter conteúdo de qualidade aqui no Layer. A gente se vê mês que vem. Aquele beijo para vocês e até mais. E aí